E aí! Beleza ou não? Passos do TT no ar e se você gostou do tema, não esquece, não deixe pro final, já solta o seu joinha agora mesmo, eu vou esperar, vai, solta o seu joinha, soltou? Então beleza, então vamos pro vídeo. A gente vai falar a respeito de Aladdin, um dos trending topics do Twitter nesses últimos dias aí, que ontem a gente teve aí as primeiras imagens do... wow, DJ! Como é ruim ser sedentário. Ontem nós tivemos as primeiras imagens do novo live action da Disney, né, que vai ser a respeito justamente do Aladdin, e muita gente ficou mobilizada aí em relação ao personagem do Will Smith, né, o gênio, ou então o par romântico desse filme, né, o Aladdin e a Jasmine. Jasmine ou Jasmine? Jasmine. 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 Algo que gerou uma grande comoção num primeiro momento foi o Will Smith estar ele mesmo, não estar azul, muita gente achou que o Will Smith só iria dublar uma computação gráfica do gênio, né, que seria um gênio azulão, que nem aquele que a gente conheceu nos filmes, né, do desenho animado, no filme, né, não teve mais de um, Flavio, não teve mais de um, Flavio, que a gente conheceu no filme clássico, muita gente ficou esperando aí que fosse acontecer realmente isso, que nem aconteceu na Bela e a Fera, onde a Fera foi computação gráfica. E aí teve um pessoal que ficou meio chateado, meio desgostoso, que não gostou muito assim do Will Smith estar lá com a cara dele, né, em compensação, teve uma galera aí que decidiu dar um voto de confiança, afinal de contas é o Will Smith, né, e o Will Smith, cara, que, né, pô, ele deita em qualquer coisa que ele faz. O cara é um maluco no pedaço, né, velho? O que alguns fãs também sentiram falta foi do Abu, o macaquinho do Aladdin, né, e nenhuma dessas imagens que vazaram aí da Entertainment Weekly, né, uma revista aí norte-americana, apareceu o macaquinho, né, o famoso macaquinho e parceiro de Aladdin. O Rei Leão foi um filme que me deu hype, né, desses aí do live action, eu fiquei tipo, ai, mano, eu quero muito ver isso, cara, olha que bonito esse filme, meu Deus do céu, eu quero muito ver o Rei Leão. Enquanto que com o Aladdin, né, confesso que eu não sou o maior fã de Aladdin, não, em compensação, na minha infância, num primeiro momento, eu não gostei do Aladdin, eu revi recentemente, antes de ir pra Disney no ano passado, e eu gostei mais do Aladdin, mas ainda tem aquele negócio, aquele pezinho meio atrás, eu tenho um pezinho meio atrás, assim, com o Aladdin, eu fico meio, pô, o Aladdin é um cara legal, não sei se o Aladdin é um cara meio legal, o pessoal fala bem dele e tal, mas comigo, ele nunca fez nada demais por mim. Se tem o Will Smith, eu vou confiar, porque o Will Smith, pra mim, é um homão da porra, é um cara, assim, melzinho na chupeta, então o Will Smith tem o meu voto de confiança. Gostei dele, seu gênio, sem tá azul, sem tá grandão, sem tá podendo fazer todas aquelas palhaçadas, inclusive físicas que o gênio faz. Nem tanto. E você, o que você achou dessas imagens, desse gênio, tá ansioso ou não tá ansioso pro filme do Aladdin live action? Comenta aqui embaixo, diz pra mim o que você achou. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida aqui embaixo, por favor, você fortalece bastante. Se você é tímido pra deixar o seu comentário, deixa sua curtida então, porque vai ajudar da mesma forma. Gosta do Flavinho? Então curte, me segue em alguma das outras minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela, Instagram, Facebook, Twitter, todos os lugares que você me achar, é Passos do Flavinho. Se inscreve no canal também, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso, nós vamos ficando por aqui, cócegas no seu coraçãozinho, tenha uma boa vida, um bom final de semana, terça estamos de volta, beijo e tchau! A whole new world!